A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O prazo para a renovação de contratos do FIES neste primeiro semestre foi prorrogado. Agora os estudantes têm até o dia 10 de maio para fazer o aditamento. A mudança foi definida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para que todos os estudantes consigam realizar o processo. Devido ao grande número de acessos, no último dia de renovação, houve instabilidades no sistema, CISFIES. Os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil precisam ser renovados todo semestre. O pedido de aditamento é inicialmente feito pelas instituições de ensino para depois as informações serem validadas pelos estudantes no CISFIES. Neste semestre, mais de um milhão de contratos devem ser renovados. Caso o aditamento tenha alguma alteração nas cláusulas do contrato, o estudante precisa levar a nova documentação ao agente financeiro para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação no sistema. Música Música Música